Bom dia, bom dia, bom dia gente, vamos um pouco de natureza, vejam só vocês que coisa mais linda, essas flores aqui, outro dia eu postei um vídeo e me falaram que essas flores se chamam boquê de noivas, nós temos essas outras e nós temos esse hortelã miúdo, excelente, muito cheiroso. Bom, aqui nós temos amora, pé de amora, muito lindo né, alguns pés de mamão, seriguela, está crescendo bastante, pé de seriguela, pé de cajueiro, cajueiro florindo né, graviola, soltando os botões né, esse pé de graviola ele colocou uma única graviola na última safra, que ela chegou a pesar quase 4 quilos, mas olha, aqui já temos olha, que coisa linda, né, mas essa vez ela vai carregar muito. Olha lá o cajueiro, temos aqui esse pé de goiabeira também, show!